Alô galera, voltei pra fazer um vídeo rapidinho, que não ia nem fazer outro vídeo hoje, mas acabei tendo que fazer porque eu descobri o que. Essas mulheres que vão aparecer aí na parada do brusão aí, no que o brusão vai fazer, em busca de namorada, são mulheres que recebem cachê pra poder aparecer e pra poder beijar o brusão. Uma delas é essa que tá aí na praia aí, que ele já fez o primeiro vídeo. E as outras que vão aparecer também, são todas mulheres que vão receber alguma coisa pra poder aparecer nesse trabalho aí que estão fazendo pro brusão. Até que ponto a pessoa pode chegar pra poder ter visualizações? Não que esteja de acordo ou sem acordo, é com ele mesmo, mas é tudo armação. É difícil a gente saber qual o vídeo do brusão que realmente é o que é, ou não é. Porque, infelizmente, a maioria desses vídeos que ele faz, a maioria dessas tretas que ele arruma, é tudo armação em busca de visualizações. Essa mulher recebeu cachê e as outras também vão receber cachê pra poder participar dessa correria do brusão que ele tá fazendo aí. É só isso. E vão falar que é treta. Quem tá gostando do meu canal, se inscreva no canal, aperta gostei. Aperta o sininho pra quando eu estiver fazendo vídeo vocês saberem que eu fiz. E eu continuarei fazendo vídeos. E fim de papo.